Depois da tragédia ocorrida no Orgulho do Madeira, na Zona Leste de Porto Velho, onde uma casa explodiu devido a vazamento de gás, matando o cadeirante Raimundo Guimarães dos Santos, de 66 anos, e ferindo uma criança e mais dois adultos, começa a fase, agora, de avaliação dos escombros. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, duas casas serão demolidas. Só essas duas mesmo que deverão ser demolidas. E nas laterais, a questão dos vidros, né? Foram um raio de mais de 150 metros, que essa explosão alcançou essas edificações. A maioria delas ficaram com as suas janelas de vidros, todas comprometidas, estouradas. E o Banco do Brasil, que tem um contrato direto contra essas famílias, deverão entrar em contato com essas famílias para as providências cabíveis, para a recuperação dessas janelas. A Defesa Civil pediu a presença do Esquadrão Antibombas do BOPE. O BOPE entrou para fazer o trabalho dele também, na tentativa de averiguar e desvendar, fazer o desfecho dessa causa, dessa explosão. O casal Antônio e Maria ficaram feridos. Eles eram vizinhos da casa onde ocorreu a explosão. Antônio, socorro, socorro. Eu estava debaixo da laje, né? E ela estava também. Aí o pessoal do apartamento veio, aí conseguiu suspender, que pesa, né? E tirou ela. A laje era tão grande que nem meu marido conseguiu tirar. Foi um cara de gênio para tirar de cima de mim. O casal, que há pouco tempo conseguiu a casa própria, terá que ir para outro local. Eu moro alugado há sete anos. Eu vim para cá, ganhei essa casa aí, né? Eu estou pagando 95 por mês. E agora teve que sair devido a essa explosão? É, se eu não morar, eu vou lá para minha filha. Agora já. Segundo a Defesa Civil, até terça-feira os escombros serão recolhidos. Também foi solicitada uma limpeza na rua e gramado, devido à grande quantidade de vidros das janelas dos prédios estilhaçados pela explosão. Com imagens de Edinaldo Quequer, Paulo Mota, para o Jornalismo da SIC TV. Obrigado. Obrigado.